Nos outros dois últimos episódios do É Mais Negócio Golden Tech, eu apresentei detalhes e modelos das nossas placas-mães e também dos SSDs. Hardwares que aqui na GT você encontra com variedade para escolher o que melhor se encaixa no seu negócio ou na sua empresa. E ainda no segmento de informática, hoje quero falar sobre um equipamento importantíssimo que vai trazer mais segurança para o seu computador e demais dispositivos. O No Break, seja para sua empresa ou revenda, começa agora o É Mais Negócio Golden Tech. Em dias chuvosos, dependendo da sua localidade, há um risco de haver oscilações ou até quedas bruscas de energia, principalmente se você for morador da região do Nordeste. Quantas vezes você não viu uma TV, um roteador ou um computador queimarem por causa de uma descarga elétrica decorrente de uma rede elétrica deficiente? Por isso, é importante ter uma proteção para todos os seus equipamentos. E não digo somente em relação a computadores. Com um bom No Break, você consegue proteger TVs, roteadores, telefones, projetores, notebooks, servidores e muito mais. E você que tem uma empresa, um escritório, central de atendimento ou algo do tipo e trabalha utilizando computadores, os No Breaks da Golden Tech são fundamentais para você ter segurança e comunidade. Imagina aí, sua equipe de designers preparando aquela campanha gigante e simplesmente perdem tudo porque o computador desligou? Não queira isso para a sua empresa. Está na hora de você ter o No Break da Golden Tech. Temos cinco modelos diferentes que se encaixam perfeitamente às necessidades da sua empresa. Aqui você encontra No Breaks UPS de 800 VA, 1200 VA, 1500 VA, 2000 VA e 3000 VA. Com exceção deste de 3000, todos os outros são bivolt e te garantem até 30 minutos de autonomia em caso de queda de energia. O que isso quer dizer? Quando a energia cair, o No Break ainda consegue manter o seu computador ou outros dispositivos ligados por até 30 minutos. Tempo suficiente para salvar todos os seus arquivos e desligar os seus equipamentos com segurança. Tá, Gustavo, e qual a diferença entre os No Breaks UPS de 800, 1200, 1500, 2000 e 3000 VA? Basicamente, é a capacidade energética e a compatibilidade com diferentes dispositivos, sendo o de 800 um modelo mais de entrada e com três tomadas. O de 1200 já oferece seis entradas para equipamentos, tem um pouco mais de capacidade de energia e é recomendado para uso em escritórios domésticos ou pequenas empresas. Os de 1500 VA atendem bem computadores mais potentes, servidores de rede pequenos e outros equipamentos, também com seis entradas. E os de 2000 e 3000 VA são excelentes para dispositivos mais exigentes, servidores de rede, sistemas críticos de TI e também dispositivos eletrônicos que exigem uma quantidade considerável de energia e até equipamentos hospitalares de baixa potência. E você que é revendedor, ofereça todos estes modelos ao seu cliente, faça-o ter liberdade de escolha, assim você atinge mais targets ao atender diferentes perfis de uso. E variedade a preço justo é só aqui na Golden Tech. Tá, mas por que escolher No Breaks na Golden Tech é mais negócio? Aqui na Golden Tech nossos clientes têm condições especiais, um atendimento personalizado, um ano de garantia e entrega para todo o Brasil. E se você for um parceiro da GT, nós temos uma negociação especial para você comprar ainda mais barato. Quanto melhor você compra, mais benefícios você entrega ao seu cliente e isso resulta em uma margem mais lucrativa para a sua revenda. Não fiquem em dúvidas, Golden Tech é mais negócio. Fale agora com a nossa equipe de vendas e mude a realidade da sua empresa. Eu vou ficando por aqui e esse aqui foi o episódio especial de No Breaks da Golden Tech no É Mais Negócio. Tchau!